Vem aí, o primeiro leilão de touros da Fazenda Santa Fé. A Fazenda Santa Fé disponibilizará 23 touros, touros de origem, pertencentes a famílias provadas em fertilidade, precocidade e ganhos de peso. Tenha certeza que você estará dando um passo à frente em criação, empregando touros provados em uma genética que prima por resultados. Esperamos por você, dia 26 de junho, ao meio-dia, no Parque de Exposições de Pires do Rio, no primeiro leilão da Fazenda Santa Fé.